Para construir um condomínio de alto padrão junto à comunidade indígena de Jaraguá, em São Paulo, a construtora tenda cortou hoje 4 mil árvores. Eu vou repetir, 4 mil árvores. Revoltados, os indígenas ocuparam o terreno para fazer uma cerimônia fúnebre. A reclamação é de que a derrubada das árvores aconteceu sem nenhum tipo de consulta, ao contrário do que determina a lei. Essas consultas são obrigatórias no caso de empreendimentos feitos em áreas próximas de terras indígenas, como é o caso. Os indígenas prometeram permanecer no terreno até uma manifestação das autoridades. Na aldeia a gente vê o Coati, o bicho preguiça, tem o tatu, tem tamanduá, tem tudo que é animal da floresta, da mata-tlante. Se você olhar aqui é só mata. Não tem cidade aqui. Agora, como que a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente, aprova a tenda a construir um condomínio dizendo que são árvores isoladas? Só a nossa vinda aqui agora, nas árvores que estão derrubadas, que disseram que é eucalipto, tem cedro aqui. Tem abelha nativa da Mata Atlântica, aqui tem a Uruçul Amarela, que nós, Guarani, é muito sagrado para nós, essa abelhinha. A nossa preocupação com relação a esse processo é que está muito explícito que essa parte do diálogo e respeito à Constituição Federal foi pulado pela tenda. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.